A noite de ontem, uma quadrilha especializada em praticar o crime de ser alienado foi presa aqui na capital pessoense. Com eles foram apreendidos arma de fogo, relógios, documentos falsos, cartões clonados, entre outros vários objetos. Mas eles estavam dentro de um motel. Isso mesmo, eles faziam uma festa e pagavam com o cartão clonado, com prejuízo acima de 20 mil reais, como disse o delegado titular da DR, Bruno Victor. Eles fizeram uma nova reserva no valor de 4 mil reais, em um motel aqui da cidade. E, ao adentrarem, começaram a bebedeira, festa lá no motel, bebendo, ingerindo bebida alcoólica, quando foi surpreendido pela ação da delegacia de entorpecentes. Então, no local foi encontrada ainda uma arma de fogo. Tinha uma pessoa também com tornozeleira eletrônica, já respondia pelo crime de roubo qualificado. E aí todos foram conduzidos aqui para a delegacia especializada para a realização do flagrante.